Você fica aqui na bagaceira aqui pessoal, olha o jeito dos cachorros aqui com a cobra Tu é doidão A cobra ali, querendo pegar os pequenininhos Tu viu o bicho dando bota, tu viu? E os bichos tudo doidos, os cachorros tudo doidos aqui pra defender os pequenos Rapaz, e os pequenininhos tudo em cima também, que não me dá pra bagaceira da briga aqui E a bicha dando bota, dando bota, tentando pegar um e outro E os pequenininhos, ou são doidos também, ou não sabem o que tá fazendo Porque a cobra tá lhe dando bota Rapaz, tu é doidão Os cachorros pegam assim, safando assim a bicha pra um lado e pro outro Com medo de levar uma mordida, né? E o cara que tá filmando, rapaz, podendo separar, pegar essa cobra aí e soltar Se ela der uma mordida nos cachorros, pode até matar, sei lá, né, se é venenosa Tu é doidão Aí, ó, tu viu? Deu uma mordida aí, ó, deu uma mordida Mas, rapaz, infelizmente o pessoal deixa matar, rapaz Eles tem medo de cobra, né? E acaba deixando isso aí acontecer Mas era pra ter soltado a bichinha, ó Mas, rapaz... Mas, rapaz... Mas, rapaz... Mas, rapaz...